Fala galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Essa semana tem FUVEST, segundo o maior vestibular do país, só perde para o Enem e nós estaremos aqui trabalhando com vocês com dicas específicas para fazer você ir bem nessa prova. Lembrando, o vestibular da FUVEST tem uma lista de leituras obrigatórias, são nove obras de leitura obrigatória que já estão divulgadas há muito tempo aí. E a prova é feita em cima dessa lista, não apenas as questões de literatura, tem muitas questões de leitura, às vezes até alguma coisa cobrando a gramática, em cima de fragmentos dessas nove obras, certo? E hoje eu queria dar uma dica para vocês sobre o livro Angústia, do Graciliano Ramos, que é uma das novidades desse ano. Esse ano, três livros são novos em relação à lista do ano passado e um deles é o Angústia, do Graciliano Ramos. Essa é uma obra do modernizo brasileiro, do segundo tempo, da segunda fase do modernizo, chamado Romance de Trinta. O Graciliano Ramos é um dos maiores escritores da literatura de língua portuguesa, incluindo os autores de outros países, como Portugal e os países da África. Enfim, é uma obra que tem grande relevância e grande possibilidade de ser cobrada. E a dica de hoje que eu queria dar para vocês é sobre o narrador dessa obra. Fiquem atentos ao foco narrativo dessa obra. Nós temos aqui um narrador, personagem, narrador em primeira pessoa. Quem está narrando a história é também o protagonista dessa história, ou seja, o Luiz da Silva. Ele está contando uma história na qual ele é o personagem principal, os fatos estão todos ligados a ele. E isso requer um cuidado. Eu sempre falo para vocês, nas minhas aulas, quando eu falo sobre a literatura, que narrador, personagem, protagonista é sinônimo de narrador não confiável. Simplesmente porque o narrador em primeira pessoa, que está contando a sua própria história, ele nunca vai ser imparcial em relação aos fatos que ele está narrando. Ele vai sempre dar a sua versão subjetiva dos fatos. A versão que ele apresenta é uma versão que está contaminada pela sua subjetividade. Isso é extremamente importante, principalmente nessa obra, em que nós temos um narrador que está contando um assassinato, que está confessando um assassinato. E a todo momento ele vai procurar justificar esse assassinato. vai arranjar argumentos para justificar as suas atitudes. Além disso, esse fato, esse assassinato é muito recente. O Luiz da Silva começa a escrever um livro, cerca de 30 dias depois dele ter se recuperado, do trauma causado pelo assassinato do Julião Tavares. Então está muito recente esse fato. Os acontecimentos são muito recentes. E ele ainda está muito perturbado por tudo o que aconteceu. Então a narrativa dele, ao mesmo tempo que é uma catarse desse trauma, dessa angústia que ele está vivendo, é também uma forma de se justificar perante o leitor, perante aqueles que poderiam julgá-lo ali. Então, toma muito cuidado quando você estiver avaliando, analisando os fatos narrados pelo Luiz da Silva, porque ele não está sendo imparcial nessa narrativa. Ele apenas procura apontar as causas externas que o levaram a essa situação. Tanto a culpa da Marina nessa história, quanto a culpa do Julião Tavares. E ele é totalmente inocente? Ele não tem culpa nenhuma? Como que ele procede? Como que ele age normalmente? Observe que o Luiz da Silva tem uma certa mágoa em relação ao Julião, que não é pura e simplesmente relacionada com o fato de ele ter se envolvido, ele ter tomado a Marina dele. Há toda uma questão que envolve também a situação social dele, de homem pobre, de muitas vezes ser humilhado por não ter dinheiro, por não ter como competir. Isso causa nele uma inveja que acirra ainda mais esse ódio que ele sente pelo Julião Tavares. Então, toma cuidado quando você for analisar as ações, os fatos narrados por esse narrador personagem aí. Eu trouxe aqui um exemplo de questão em que você tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado. Dá só uma olhada. Você tem a pergunta assim, assinale a afirmativa incorreta sobre o enredo de angústia. Toma cuidado quando aparece incorreta, tá gente? Aqui eu destaquei. Vamos lá, letra A. A história do romance é contada por seu protagonista, Luiz da Silva, último filho de uma família rural decadente. Correto, ele é o último filho de uma família rural, que teve o avô dele como um daqueles grandes coronéis lá do interior do Nordeste e aí foi decaindo, chegando nele como último descendente ali. Letra B. O narrador é um homem atormentado pelas lembranças do tratamento rude recebido na infância, pelas figuras do avô e do cangaceiro José Bahia. Migra para a cidade, passa também ali por misérias e humilhações, mas termina conseguindo um emprego como jornalista. Correto também. Isso é uma síntese da trajetória dele desde que ele sai lá do interior até chegar na capital lá em Maceió. Só que aqui tem um detalhe, tá gente? Isso não é narrado de forma linear. Isso é um outro aspecto da narrativa que você tem que tomar cuidado. A narrativa mistura constantemente presente com passado. Predomina muito mais o tempo psicológico do que o tempo cronológico. Então, os fatos do presente são mesclados, intercalados com fatos do passado. Então, não tem essa linearidade. Mas a sequência aqui está correta. C. O narrador é um homem culto. Ele é um homem culto. Ele escreve poemas, sonetos. É um hábito leitor de livros. É funcionário público e jornalista de vida urbana, mas de origem rural. De modo que o romance é narrado com brutalidade da linguagem e, em alguns momentos, em linguagem erótica. Alguns alunos ficam indo... Peraí, como assim? Linguagem erótica? A linguagem bruta? Tudo bem. E é uma característica até do próprio brasileiro. Uma linguagem seca, objetiva, direta, né? Sem muitos floreios. Mas erótica? Aí você tem que lembrar aquelas cenas em que ele fica... A casa dele é paralela, é geminada com a casa da Marina. Os banheiros são geminados também. Então, às vezes, ele fica lá, sentado no banheiro dele, escutando a Marina tomar banho, escovar os dentes, urinar no vaso e tal. E ali você tem uma linguagem mais erótica. Ou então, quando ele fala também da vizinha, né? Cujo marido é um caixeiro viajante, que fica tempo. Fora, quando ele volta, eles querem tirar o atraso, né? E aí são noites de muito sexo e tal. E ele usa de uma linguagem erótica, muitas vezes, para transmitir isso aí. Está correta essa afirmação também. Letra D. O narrador é um homem atormentado que tem as visões do seu passado recobradas na memória. Angústia é, portanto, uma história contada após o abalo nervoso que o assassinato lhe provocara. Olha só, o narrador é um homem atormentado, daí o título Angústia, que tem visões do seu passado recobradas pela memória. Às vezes, ele é tomado por essas visões, né? De verdadeiros delírios ali. E, portanto, Angústia é uma história contada após o abalo nervoso, como eu expliquei no início. Quer dizer, depois de ele passar por esse abalo nervoso, ele resolve escrever um livro e aí ele conta essa história. Portanto, essa afirmação também está correta. Não esqueçam que está pedindo a incorreta. Bom, se as quatro primeiras estão corretas, obviamente a última tem que estar incorreta, mas vamos ver por que ela está incorreta. Olha só. Luiz da Silva, o narrador de Angústia, ao fim da vida, aí já começa o erro, não é no fim da vida, ele tem cerca de trinta e poucos anos, tá? Quando ele conta essa história. busca na memória os eventos que possam esclarecer as coisas da sua infelicidade, do noivado com sua vizinha, bem, tudo bem, Marina, até a morte de Julião, em uma narrativa linear do passado para o presente. Essa narrativa linear também invalida essa última opção. Não é no final da vida e não é uma narrativa linear. Portanto, resposta, letra E. A incorreta é a letra E. Certinho, gente? Cuidado com o foco narrativo e cuidado também com a questão do tempo psicológico predominando sobre o tempo cronológico e faz com que tudo fique embaralhado, tudo fique meio caótico. Você tem que ter bastante cuidado para perceber quando são cenas do presente, quando são cenas do passado, qual a ordem em que elas estão sendo colocadas ali. Ok? Se você quiser a análise completa dessa obra e de todas as outras obras, você já sabe, é só procurar o nosso curso lá Obras da Fulvestre 2020. Estou deixando o link aqui embaixo que você vai direto para o curso ou então você entra na nossa plataforma, tem o link aqui do lado e procura Obras Fulvestre 2020. Esse curso pode fazer uma grande diferença para você. Vale tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase e além de todas as videoaulas, material complementar e exercícios, você tem a minha monitoria. Você pode tirar dúvidas a qualquer momento. Eu aguardo você numa próxima dica. Um abraço!